22 dezenas em apenas três jogos. Neste vídeo, vou ensinar como você pode fazer todas as 22 dezenas em apenas três jogos. Mas antes de começar, peço que ajude o nosso canal a crescer, assine o canal, dê o like e compartilhe com os amigos. Vamos pegar as 22 dezenas, por ordem de sorteio nos jogos, e dividi-las entre os três jogos. Os jogos estarão no vídeo, copie e faça as apostas. Se não conseguir ganhar, faça de novo. Pois a persistência é que nos faz conseguir nossos resultados.